Opa! Salve, salve galera! Você acabou agora de chegar no canal do Mano Binza, o canal que vai ensinar você a espelhar a tela do seu celular na tela da sua televisão. Forte abraço a todos vocês que estão achando que eu tenho a voz do céu, suporte, olha. Pois é pessoal, é o seguinte, nesse vídeo tutorial de hoje você vai aprender a espelhar a tela do seu celular Redmi Note 7 na sua televisão sem aplicativo, tá bom? Isso é muito bom, tá? Você que é usuário aí da Xiaomi, principalmente você que tem um Redmi Note 7, é uma função muito legal aí que acabou de chegar essa atualização e vamos mostrar pra você que agora você não precisa mais de aplicativos pra espelhar a tela do seu Redmi Note 7 na sua TV, tá bom? Vamos lá! Primeiro procedimento que você vai fazer é o seguinte, você na sua televisão, se você usa uma televisão LG, você vai navegar aqui ó, até em Screen Share Em Screen Share ele precisa estar conectado, você vai ir lá e clica em habilitar, se você usa a televisão, perdão, se você, é isso mesmo Se você usa a televisão Samsung vai ser Screen Mirror, provavelmente o nome, né? Então, agora feito esse procedimento no seu celular agora, você vai fazer o seguinte No seu celular você vai navegar até em Configurações, chega um pouquinho mais próximo Em Configurações você vai aqui ó, em Conexão e Compartilhamento Em Conexão e Compartilhamento você clica em Display Sem Fio E clica e clica em Habilitar Habilitou lá em cima, o próximo procedimento agora você pode clicar em Voltar, afastar um pouco aqui E agora o próximo procedimento agora, baixa, passa para o lado E aqui como vocês podem ver, já tem essa função disponível, essa nova função do Redmi Note 7 Você clica nela E agora a sua televisão Depois disso você clica em Ativar Ele vai procurar a sua televisão, você seleciona ela Lembrando que todas devem estar conectadas na mesma rede Wi-Fi, tanto a TV quanto o celular Após isso a sua televisão já vai começar a fazer aí O espelhamento aí da tela do seu celular Como vocês podem estar vendo em tempo real Você pode ver que vai passando em tempo real A foto por exemplo, você virou o celular Tá lá ó, espelhado bonitinho Tá, você consegue aí espelhar de forma bem dinâmica e bem simples aí, tá bom? E se você tá tendo um problema de incompatibilidade pessoal Deixa aí nos comentários, tá bom? E deixa também nos comentários aí se o nosso vídeo te ajudou de alguma forma aí Ou deixe também nos comentários aí A forma que vocês conseguiu para solucionar o seu problema aí De incompatibilidade, tá bom? Eu prometo responder a todos aí Se você também tem alguma dúvida Foi esse vídeo que eu queria trazer pra vocês aí Parabéns pra você que tem um Redmi Note 7 Ou qualquer outro celular da Xiaomi, tá bom? Vou convidar você aí a se inscrever no nosso canal O canal do Mumbis Semanalmente temos vídeos, dicas, tutoriais e muito mais pra você aí, tá bom? Nós temos uma meta aí de 100 likes nesse vídeo aí 200 likes eu quero, tá bom? Então já deixa o seu like aí, tá bom? Se esse vídeo já ajudou, agradece aí Deixa o seu like como forma de agradecimento, tá bom? E se inscreve no nosso canal, tá bom? Eu vou convidar você também a clicar nesse card aqui, ó Tem como espelhar a tela do seu celular no seu computador, tá bom? Isso é muito importante que você consegue fazer bastante coisa aí Tá bom então? Um forte abraço a todos E se inscreva aqui, ó No nosso canal E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Canal do Mumbis Semanalmente vídeos novos pra você Eu vou continuar a próxima coisa aí E aí E aí Obrigado.